Olha que bacana, a ex-empregada doméstica Andréia Tavares, de 31 anos, é a fonte de uma história incrível de perseverança e também superação. Recentemente, ela se formou em direito, passou no exame da OAB, fez concurso para a Polícia Militar de Goiás e se tornou aspirante a oficial, que é o estágio preliminar antes de se tornar tenente. Em 2003, então, com 15 anos, ela deixou seu estado natal, o Pará, ao lado do marido e de seu filho de um ano, em busca de melhores condições de vida. José Francisco, esposo de Andréia, trabalha como gari para a Prefeitura de Goiânia e relata que era comum pegar livros do lixo para a esposa, que os lia no barraco de lona que viviam, sem banheiro, sem condições de pagar aluguel. Ele disse a reportagem que eram livros literários e a Andréia lia e isso ajudou a obter uma nota, gente, de 890 na redação do Enem. Isso foi que fez toda a diferença para ela ganhar uma bolsa, Neto, de 100% no curso de direito. Olha que história linda. Que maravilha, ingressou na Polícia Militar, né? História linda, capacidade e o poder da força de vontade. Quando você tem força de vontade, você consegue. Você está passando por uma dificuldade, mas está aí a prova, né? Está aí a prova. Ela teve a força de vontade, foi atrás, conseguiu a bolsa, tirou uma nota maravilhosa e hoje faz parte, está tirando o diploma de direito e hoje está aí, na Polícia Militar. É a hora da boa notícia no programa Piracicaba agora. Tchau. 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 Tchau.